O Sabo Não Lava O Pé Mas se eu vou lavar meu pé na lagoa, eu tô fora Minhoca, minhoca, me dá uma beijada Não dá, não dá Então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou o lado errado, amou que tô de lado De olhos gemelhos, de pelo branquinho Orelhas bem grandes, eu sou o coelhinho Tô muito assustado, muito guloso Por uma cenoura Eu fico trechoso, eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Tome o campalhotas, tão forte demais Comi uma cenoura, com casca e tudo Tão grande era ela Fiquei barrigo De olhos vermelhos, de pelos brinquinhos Orelhas bem grandes, eu sou o coelhinho Tome o campalhotas, eu sou o coelhinho Fiquei barrigo Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou, quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá Super fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Tantas crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Há até quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico Super fantástico O mundo fica bem mais divertido É como a flor e a semente Cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a felicidade Vamos fazer a felicidade Vamos fazer a cidade virar felicidade O mundo fica bem mais divertido O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Também quero viajar nesse balão Super fantástico Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico No balão mágico O mundo fica bem mais divertido Estou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico